Ó Deus de meu louvor, não permaneça silencioso Pois a boca do perverso e a boca do falso se abrem contra mim Falam contra mim com uma língua mentirosa Eles me cercam com palavras de ódio, me atacam sem causa Em retribuição ao meu amor, são meus adversários Mas sou um homem de oração Retribui-me o mal pelo bem e o ódio em recompensa ao meu amor Põe sobre ele um perverso e esteja à sua direita um acusador Quando ele foi julgado, saia condenado e que sua oração se lhe torne pecado Seus dias sejam poucos e que outro tome seu ofício Seus filhos vagueiem, mendiguem e esmolem entre habitações assoladas O credor confisque tudo que ele tenha e estranhos escoliem o fruto do seu trabalho Não tenha ninguém que se compadeça dele E que não haja quem tenha misericórdia de seus órfãos Salmo 109 da Bíblia Sagrada